Um policial militar foi assassinado durante um assalto em Jequié, no sudoeste da Bahia, a quase 400 quilômetros da capital baiana. O policial Éden Oliveira Sanches foi baleado no pátio de um posto de gasolina. O veículo, ele, quando chegava no local, foi abordado por bandidos usando uma moto e logo em seguida anunciaram um assalto. Um dos caras atirou contra o PM que estava sem farda. Éden morreu no local. Um dos assaltantes, identificado como Railson Correia Alves, também foi baleado. Teria sido baleado por um vigilante no posto mesmo. E morreu no hospital Prado Valadares, em Jequié. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38, utilizado no crime. O segundo bandido continua forajido. O policial Éden Sanches tinha 35 anos e era da décima... Ele não era da décima nona companheira, era do décimo nono batalhão. Décimo nono batalhão. Décima nona companheira aqui em Salvador. Décimo nono batalhão da polícia militar que fica lá na cidade de Jequié. O corpo foi sepultado desde o fim de semana até ele. Mais um policial fuzilado na nossa Bahia. Mais um policial morto. Para cumprir aí aquela estatística triste no Brasil, que 32 policiais são fuzilados a cada 32 horas. Ou seja, um policial fuzilado, melhor dizendo, a cada 32 horas no Brasil. A cada 32 horas.